Imagens do circuito de segurança captaram um momento em que dois homens invadiram o escritório de um supermercado. O furto aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 9 de março, em Fernandópolis. Os ladrões entraram pelo forro, arrombaram cinco cofres e levaram cerca de 400 mil reais em dinheiro e cheques. A polícia investiga o caso. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.